Jogos em mídia digital é na nova era games. Use o cupom CENTRAL para poder ganhar seu desconto. Link na descrição. Poucos meses atrás, a gente teve o anúncio do novo console chamado Madbox. Ele que seria um concorrente, um rival ao novo Playstation 5 e ao novo Xbox. Ele prometeu rodar em 4K, 60 FPS travado. Ele ia ser o mais poderoso console do mercado. E, cara, tudo isso sendo entregue por uma empresa que é um estúdio por trás de Project Cars. Os caras não são, tipo, sabe, uma mega corporação. É só um estúdio por trás de Project Cars que é um jogo de corrida. E os caras foram lá e anunciaram esse novo console para bater de frente com a Microsoft e com a Sony. Cara, além de já ser bizarro só por isso, né, só desse estúdio pequeno já querer fazer uma coisa dessas, parece que existe grande possibilidade do projeto desse sonho não ir pra frente. Por que, galera? Com o anúncio do Google Stadia, né, a nova plataforma de streaming de jogos do Google, parece que o Madbox perdeu alguns investidores e agora eles já estão falando que o futuro do console é incerto. Meu amigo, mas nem começou a jornada e já estão falando de pular do barco. A situação não tá boa pro Madbox. E, galera, quem falou com vocês é o Lando Central e agora eu e o Art a gente vai explicar tudo o que tá acontecendo com o novo console Madbox e, né, o porquê que talvez ele nem chegue às lojas e não passe de ser só um sonho, né, cara? Não, os caras prometeram aí que o console ia cozinhar pra você enquanto você jogava, você ia poder, sei lá, ir tomar banho e ele passava roupa pra você. Então, assim, mano, o console ia fazer tudo, 4K, ia ser um concorrente direto aí, tanto pros consoles como também competir com PCs, né? Só que, assim, mano, desde o começo a gente já questionava aqui, mano, esses caras, é um estúdio indie que faz Project Cars, os caras só fizeram jogo de corrida até hoje. E eu acho que a única corrida que eles estão fazendo com o Madbox aqui é correr pra quem sai primeiro do projeto. Porque, assim, isso aqui, desde o começo a gente já duvidava que isso aqui ia sair, tá ligado? A gente até questionava, falava isso nos vídeos e tinha alguns pessoal que comentava nos vídeos aqui da Central, ah, vamos esperar sair, vamos esperar sair, galera. A gente, quantos anos aí a gente já teve vários consoles que nunca conseguiram competir diretamente com Xbox e Playstation, tá ligado? E Nintendo. Foram poucos que conseguiram, sabe? Sim. Então a gente já meio que já tá calejado a esperar consoles fracassados, né? Sim. Até a gente já teve consoles de streaming, né? Tipo, plataformas de streaming que também não deram certo. Então, é muito difícil, velho. A gente tá gorando. É que a gente já sabe como funciona o mercado, cara, saca? São padrões. A gente sabe que não vai dar certo porque, cara, a Sony e a Microsoft são muito grandes. E esse aqui é um estúdiozinho indie, sabe? Como é que eles iam produzir um console desses, manter, sabe, um serviço online tipo a Xbox Live ou a PSN, saca? E tipo, mano, tem N fatores por trás de manter um console que não é só fazer um design bonito e falar, ah, ele vai rodar tal. Você tem que ter um serviço por trás. Fanbase. Sim. Você tem que ter a fanbase, os serviços, os servidores. Tem N coisas por trás disso. Então a gente sempre ficou com o pé atrás e já pensando que, né, ia dar merda de alguma maneira. E, cara, parece que vai dar merda sem nem sair do projeto, né, do papel. Porque, olha só, alguns meses atrás, né, a gente teve o anúncio do console e agora a situação tá ficando complicada porque foi revelado ao website gamesindustry.com que o projeto perdeu dois investidores após o anúncio do Google Stadia, que é a plataforma de games, né, do Google que vai operar por meio de nuvem, por meio de streaming, né, de jogos. E o que acontece, cara? O próprio diretor de marketing da Slymed, né, que é o estúdio responsável pelo Madbox, ele falou que, abre aspas, tínhamos um sólido investimento alinhado, mas quando o Google disse que o futuro dos jogos não está numa caixa, não nos fez nenhum favor. Dois investidores recuaram depois do anúncio do Stadia. Tudo que eu posso dizer é que, neste momento, o futuro do projeto é questionável. Tá, pera aí. Então quer dizer que o Google faz uma apresentação, diz que o futuro dos games é o streaming, que é jogar sem um console. Dois investidores saem do projeto e aí já é questionável, é isso? Então quer dizer que apenas dois investidores foi suficiente para acabar com o projeto inteiro dos caras que queriam competir com o Microsoft, Sony e Nintendo? É isso? Vamos deixar bem claro, galera. A gente não está falando que acabou o sonho, não vai ter o Madbox e, sabe, eles desistiram. Mas, para o cara estar falando que, tipo, abre aspas, o futuro do projeto é questionável... Não, isso é arregar na hora. Ele está deixando bem claro que, tipo, está para dar muita merda e que não é para eu estar esperando que não vai dar certo, entendeu? Então, tipo, mano, eu acho que é exatamente isso, Ed. É tipo o cara falando assim, ó, galera, não esperem nada disso aqui porque pode não sair. É tipo isso que ele queria dizer, só que ele não podia. É isso. Tipo, cara, é bizarro, né? Tipo, só dois investidores e já estão andando para trás. Você vê, né, como era um projeto grandioso, gigantesco, né? Dois investidores saíram e já estão peidando, né, cara? É, o projeto foi tão grandioso quanto o anúncio dele. O cara anunciou pelo Twitter, tá ligado? Tipo, deixa eu dar uma tweetada aqui. Ó, galera, eu estou fazendo um novo console aqui, viu? Não, e nem foi pelo Twitter do estúdio Slight Mad, não. Foi, tipo, pelo Twitter de um dos diretores. O Twitter privado de um dos diretores, mano. Nada a ver, saca? Eu admiro alguém ter encontrado esse tweet do cara para publicar isso, que ia ter um novo console. Ah, mano, chega a ser triste, saca? Porque, sei lá, mano, eu meio que aplaudo a iniciativa deles, é bonitinho a tentativa. Mas, cara, não é assim que a banda toca, velho. Você tem que ter muita grana sobrando. Você tem que ter muito investidor, você tem que ter, sabe? Tem que ter muito culhão, velho. Tem que ter muitas bolas gigantes azuis para você se meter no meio do Xbox, do Playstation e da Nintendo, velho. Porque você tem que ter um serviço e uma fanbase gigante, né, cara? Eu fico feliz que eles estejam, tipo, questionando o lançamento do projeto. Ah. Sinceramente. Porque se for para lançar para fracassar, que nem lance, né, velho? Realmente, né? Melhor nem fazer nada. Porque a gente já teve vários. Aham. Então, tipo assim, pelo menos, ó, foque em outra coisa aí, cara. Talvez seja uma luz do céu aí iluminando vocês, dizendo assim, ó, não lancem. Não lancem. Vai dar merda. É um sinal para não gastarem dinheiro. É, é um sinal, velho. Mano, é... Às vezes são males que vêm para o bem, saca? Por exemplo... Ah, e são dois, né? Tem também a questão do nome. Sim. Recentemente a gente teve um problema, né, do Madbox com a questão de nome. Veja bem. O estúdio, né, o Sligmed, ele tentou registrar o nome Madbox no dia 3 de janeiro desse ano. E o que acontece? Foi um dia após o anúncio do console. Ou seja, os caras vão lá, anunciam o console e depois os caras tentaram registrar o nome do console. Eles anunciaram o console sem saber se poderiam usar o nome, velho. Olha o nível, tá ligado? Tipo, já tá tudo errado, mano. Já tá tudo na merda. Os caras anunciaram sem nem saber se podiam usar o nome. E aí os caras foram lá, correram atrás da porra do nome. E o que acontece? Algumas semanas mais tarde, eles foram refutados. Porque existe uma empresa de videogames francesa chamada Madbox. Só que o estúdio francês se chama Madbox, tudo junto, sem espaço. E o console, né, que eles criaram da Sligmed, se chama Madbox com espaço entre o Mad e o Box. Só que até aí, os caras da França estão cagando. Eles começaram a levantar problemas e iniciaram uma disputa. Falando que ia existir confusão por parte do público em relação aos nomes. Então, o que acontece? É que assim, não é claro, não é exato o que ocorreu. Mas tudo indica que ou o estúdio foi obrigado a não aceitar esse nome. Ou eles simplesmente estão trocando agora pra evitar problemas legais. Porque o pedido de marca registrada foi retirado no último dia 5 de abril. Ou seja, não vai ter mais o nome. É, desistiu do nome, né? Não vai ter mais o nome Madbox. Pode até... Já deixaram bem claro. O projeto pode permanecer vivo, né? O CEO já afirmou que o console vai continuar trazendo as mesmas features. Mas o nome não vai ser mais o mesmo. Por quê? Porque eles não conseguiram o copyright, a disputa de direito autoral por causa do nome. Ah, depois dessas duas notícias aí, cara, é quase 99% de chance disso aqui ser um fracasso. E talvez nem sair do papel. Porque, mano, os caras não têm nome. Os caras não têm mais os dois investidores que devem ser os mais fortes. Porque se os dois saíram e os caras estão arregando, é porque os caras tinham dado muita grana. Sim. E outra, os investidores ficaram com medo de investir nisso porque o Google anunciou uma plataforma de streaming. Os caras devem ter falado, meu Deus, o Google falou isso. Por quê que eu tô com esse cara da Sled Madbox aqui? Não sei o quê. O que que eu tô fazendo aqui, mano? Eu vou pular fora, velho. E essa questão do nome acho que já mostra bastante sobre como essa empresa funciona e como a administração tá ruim, né? Porque se os caras vão lá, anunciam primeiro e depois correm atrás do direito autoral pra poder, sabe, registrar o nome Madbox, cara, Já dá pra ver que, tipo, tá tudo errado, tá tudo mal planejado, mal administrado, mal feito. Se eles não conseguem uma porra do nome, imagina fazer a plataforma rodar, velho. Imagina... Ah, o que que tu esperava dos caras que anunciaram pelo Twitter, mano? Mano, é foda, velho, é foda. Então, assim, é triste. É mais um console que provavelmente vai pro buraco, não vai nem sair do papel. Foi só uma tentativa, saca? Mas eu acho que não vai rolar, é. Eu vou apelidar esse console de golfinho. Ele subiu, fez uma gracinha e afundou de novo. Mas, galera, quero saber a opinião de vocês. O que que vocês acham do Madbox? Vocês acham que ele ainda vai vingar? Vocês acham que, apesar desses dois mega investidores... Dois investidores. Os dois investidores saíram. Vocês acham que o projeto ainda vai seguir em frente? E o nome, cara? Qual vai ser o novo nome do console? Eu também tô curioso. Deixa a sua opinião nos comentários. Bora debater. Eu quero saber realmente o que vocês estão pensando. Sobre esse possível ex-concorrente do Playstation e do novo Xbox. Beleza? Enfim, galera. Não se esqueçam de se inscrever e clicar no sininho de notificações. Assim você não perde nenhum upload aqui do canal. Beleza? Enfim, quem falou que vocês foi o Lionel White. Muito obrigado pela sua atenção. Espero que vocês tenham um ótimo dia. Uma boa sorte nos campos de batalha. E até mais. Valeu. Tchau.